Olha a cachoeira, olha que doideira isso aqui, se liga na vista Olha ali ó, serrinha do rio do rastro Coisa linda Olha essa cachoeira congelada Aí pessoal, tudo parado Não tem como Muito gelo E o frio é insuportável Tá certo, tá certo chinelo Ai 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 ai, de novo Quase subiu né Quase subiu Meu Deus cara, coitado do carro do Cerato É a terceira vez que bate nele Foi falado